Música Eu assumi a fazenda em 2000, quando meu pai teve um problema de saúde. Meu pai teve um problema sério de saúde, um AVC, e ele ficou impossibilitado de conduzir, aí eu assumi a fazenda. Eu fazia ciência da computação, então eu tenho uma base diferente, então eu já vim com uma visão diferente, então eu já venho de um curso que é voltado à tecnologia, e depois eu acabei, tranquei o curso, não voltei, não concluí o curso de ciência da computação, eu sou formado em análise de sistema, já tinha previamente análise de sistema, e depois eu parti para a administração de empresas. Aí eu acabei me formando em 2006 em administração de empresas, então é daí que vem essa abordagem que eu tenho da condução dos negócios aqui. Música Foram aplicados diversos materiais, diversos híbridos, e um deles foi o decalbio de 1964 A4. A gente entrou para conhecer ele, é um material novo que, teoricamente, na análise do material, tinha características que se adequavam à realidade de manejo e condição edafloquimática com potencial, que é preconizando estabilidade e produtividade, mas a estabilidade é um fator importante aqui dos materiais. A tecnologia atendeu a expectativa, atendeu bem a demanda e não gerou nenhuma necessidade esporádica de um controle adicional, como ocorreu já com outros eventos transgênicos no passado. Eu acho que a primeira coisa, o que você falou, é ter paixão pelo que faz. A gente aprende a amar o que gosta de fazer. Muitas vezes, a gente escuta muito, né? Não, a gente só vai dar certo se a gente ama o que faz. Deus escreve certo por linhas tortas, então a gente nunca sabe o plano de Deus. E Deus me colocou aqui novamente e aqui eu falei, eu estou fazendo isso, eu tenho que aprender a amar o que eu faço. Sempre dá o melhor que a gente pode.